Cobertura da FIMEC. Apoio Imobiliária Hoffman. Credibilidade e experiência no ramo imobiliário. Telefones 3561-0160 e 3527-0160. Chico Ferraz Automóveis. Compra, vende e troca na Pedro Adams Filho 3921. Me ajuda que eu te ajudo. Conceitos. Churrasqueiras giratórias sob medida onde preço e qualidade conquistam e satisfazem. E 16ª Festa Municipal do Aipim, Hortêncio Fest. De 1º a 10 de abril, todos os caminhos levam você a São José do Hortêncio. Seguindo a nossa cobertura da 40ª FIMEC, conversamos agora com o presidente do IBTEC, Paulo Gribbler. Sétimo ano da nossa fábrica conceito. 40 anos, porque o IBTEC está comemorando 43, quer dizer, iniciou antes da FIMEC. E sem dúvida alguma é a renovação da nossa indústria, é a renovação do setor coureiro calcedista para seguir em busca de nossos ideais, em busca de nossos objetivos e dar aquela suspirada que todos estão aguardando nesse momento crítico do Brasil, Paulo. É uma honra falar com os telespectadores da TV Novo Hamburgo. A FIMEC é a feira que tem tudo, né? São uma quantidade enorme de expositores. São três dias, o horário das 10 às 19 horas, né? Os outros já eram quatro dias. Onde é que tu tem máquinas? Tu tem indústria química? Tu tem componentes? Tu tem couro? Tu tem inovação? Tu tem tecnologia, né? Então, eu acho que todo esse cluster calçadista está aí à disposição do setor empresarial. E, principalmente, eu acho que é ressaltar para que o empresário e, principalmente, os consumidores não deixem de comprar, que os empresários não deixem de investir na sua empresa, no seu negócio. Aproveitem oportunidades, aproveitem alguns nichos e mercados que possam... Procurem fazer algo diferente para poder, digamos, atender hoje um consumidor cada vez mais de gente. E, principalmente, também, acreditando no nosso produto, acreditando que a gente, como couro, triplicou o faturamento da parte de exportação nos últimos anos, principalmente em função do dólar, vamos acreditar que o calçado também possa atingir e a gente consiga atrair cada vez mais divisas, né? Para o Brasil melhorar um pouco a nossa economia, enquanto que a parte política, com certeza, lá na frente, a gente vai ter uma solução, que a gente não fique muito atento lá nas operações Lava Jato, Polícia Federal, mas, principalmente, a gente reúne os nossos fornecedores, os nossos clientes e, principalmente, os nossos funcionários, para poder, exatamente, fazer a diferença. E a gente acredita que, vindo aqui para a FIMEC e os empresários se esmeraram muito mesmo, um momento bastante desafiador para o setor, né? Procuraram trazer tudo o que tem de melhor inovação, tecnologia, produtos, processos, para poder oferecer. Muito bem, muito obrigado. Paulo Griebler, presidente do IBTEC, conversando conosco nesta cobertura da 40ª FIMEC.